Cárcará Cárcará Pega, mata e corre Cárcará 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 é a malvada, é a valentão É a águia de lá do meu sertão Os borrego no vi-lo Não pode andar Ele puxa no inimigo Em ser matar Cárcará Pega, mata e corre Cárcará Não corre porque de foio Cacará, mais coragem do que homem Cacará, pega, mata e come Cacará, Cacará Cacará, pega, mata e come Cacará, não vai morrer de fome Cacará, mais coragem do que homem Cacará, pega, mata e come